Chocante! Cláudia Isabel sentiu-se mal disposta para o carro na autostrada. O programa 2 às 10 revelou novos pormenores sobre a morte trágica de Cláudia Isabel. A cantora tinha 40 anos de idade e perdeu a vida na A2, na madrugada desta segunda-feira. O óbito foi declarado no local e o corpo foi transportado para a morgue do Hospital de Santiago do Cacém. Sofia Garcia, repórter da TVI e da CNN Portugal, apurou que a cantora acabou por telefonar a uma familiar dizendo-a quantas horas estaria do destino. Mas também para confidenciar que estava a sentir-se mal, estava indisposta e que por isso iria arriscar em encostar o Smart. Era a viatura em que seguia, na autostrada. Encostou na berma da autostrada. Foi isso que Cláudia Isabel fez, arriscou, e terá ainda tido tempo para sair da viatura e colocar o triângulo de aviso. Mas isso não foi suficiente para que a viatura que vinha atrás, relembro que era perto das 2 da manhã e a visibilidade também não ajudava. Álvaro ou a viatura da artista e fonte dos bombeiros disse-nos que foi mesmo uma morte violenta e uma colisão violenta, acrescentou. Tchau! 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 Tchau!